Música Senhores vereadores de Canhotinho, eu gostaria de saber qual a providência que vocês, não sei se vocês estão sabendo do que está acontecendo na barragem de Canhotinho. Já vem há anos isso e de dois, três anos atrás está cada ano ficando pior, por conta de seca, mas o problema maior agora não é nem a seca, é porque vem a tempo, a compesa, sem fazer o que ela tem que fazer, limpeza, a barragem hoje se encontra suja, cada dia se aterrando, se ela tinha 30 metros de profundidade e hoje só tem 5, quer dizer, com qualquer chuva enche e não fica cheia, porque se ela estivesse limpa, mesmo a barragem passando 3, 4 anos não afetava tanto a população, o problema maior está sendo isso. Eu acho que as pessoas, ideal para que resolva esse problema, entrando com a ação, ou no Ministério Público ou no Poder Judiciário, tinha que começar tudo pelos vereadores. Então, se encontram 11 vereadores, a população está aqui prejudicada com esse problema da água e ainda vai ficar, e eu gostaria que um dos 11 encabeçasse isso, porque é uma situação muito difícil, e eu acredito que todos são de Canhotinho, todos tomam banho, todos precisam da água, e eu acho que fica fácil, se todos precisarem da água e tomar banho e morar em Canhotinho, vão ter que se empenhar para que resolva o problema da situação de Canhotinho. Aí eu gostaria de ter uma resposta sobre esse caso, vários casos tem, e esse é um caso atualmente, um caso muito grave, que tem que tomar uma providência, como já aconteceu em outras cidades, que foi punido, inclusive a Compesa mesmo foi punida por não tomar essa providência. Boa noite, senhor Josinaldo. Aqui na casa nós já temos um requerimento, o vereador Marcos Torres fez um requerimento para justamente essa manutenção das barragens aqui de Canhotinho, inclusive já deve estar sendo enviado ao governo do estado, para que seja feita a limpeza da barragem, o desassoreamento, na verdade, e uma construção de uma nova estação de tratamento, porque a estação de tratamento daqui também não comporta mais o tamanho de nossa cidade. Então, essa solicitação que nós... Então, o trabalho que nós estamos fazendo vai ter esse requerimento, ainda nós não tivemos resposta, e assim que tiver uma resposta, a gente pode entrar, de repente, com o Ministério Público também, para ver se faz esse desassoreamento da barragem. Mas assim, a seca só faz agravar mais a situação, mas que isso já é uma... Já tem outros requerimentos aqui na casa também, com relação a isso, também sem... Assim, tem um certo descaso do governo do estado, mas a gente tem que ter em mãos agora, quando chegar a resposta desse requerimento do vereador Marcos, a gente vai tomar as dívidas e providências. Mais alguma coisa?